Ô Chico, o que tá acontecendo? Ô Chico, o que tá acontecendo? A gente tinha uma foto da gente, aí ela parou pra tirar foto com a gente. Aí a gente ficou dando uma volta no condomínio, aí ela me empurrou, caí no chão e ralei. No caso ela tava filmando com a gente, a gente cortou ela. Calma aí, calma aí, calma aí. Tirando foto. Mano. A gente foi lá dar uma volta. Vem aqui, vem aqui. Entra aqui vocês dois. Mano, não tô acreditando, é verdade isso Arthur? Verdade. Deixa eu ver, deixa eu ver esse joelho. Meu Deus, foi agora isso? Foi. Calma aí, calma aí, deixa eu trancar aqui a porta. Mano, vem aqui, vem aqui. Mano, dá uma olhada nesses ralados, olha isso Julia. Como foi isso Manoela? Olha aqui também. É que a menina era nosso fã, aí a gente deu uma volta no condomínio, em volta da casa, aí depois a gente foi brincar, ela me empurrou e ralei toda no chão. Mas foi, calma aí Arthur, você viu tudo isso? Cara, foi de propósito isso? Foi. Foi de propósito? Foi. Foi de propósito? Foi de propósito? Foi de propósito Mano? Foi. Você acha que foi? A única coisa que eu lembro dela, ela me falou que ela tinha uns 10 anos de cabelo loiro e tinha um olho azul. É isso mesmo Mano? Ela tinha 10 anos? Tinha. Ela era igual a tu ou mais alta? Um pouquinho mais alta. É um pouco mais alta que você Mano? É aqui. Você viu a minha bolsinha que acho que tem bandente nela? Eu acho que sua bolsinha pequenininha tá lá no banheiro, mano. Ela era de boquenininha. Mano, e ela fez isso com você, velho, com a Manu. Mas por quê? Não sei. Gente, mas onde que foi isso? Onde tá essa menina? Não sei. Eu só sei que a gente tava brincando ali na rua e ela não ficou. E cadê ela? Não sei, eu acho que ela foi pra casa dela. Vocês saíram correndo? Ela saiu pra um lado e vocês pro outro? Eu fui ajudar a Manu e elas saíram correndo. É, ele me pegou no colo e me trouxe. Então a gente tem que ir atrás dela, né? Sim. Gente, agora a gente tá indo lá no carro pegar band-aid pra colocar no meu joelho e no meu cotovelo. E a gente vai procurar a menina. Procurar a menina e pegar o band-aid pra Manu, velho. Tadinha, Manu. Coitada de você. Manu, parece que toda vez alguma coisa tem que acontecer com a Manu. Agora a gente tá vindo aqui no carro porque parece que a Julia tem um band-aid aqui. Mas não é certeza. Foi, foi aonde? Foi aqui nessa rua ou foi lá na, naquela outra rua lá? Foi naquela rua lá. Foi naquela rua lá? Sim. Mano, que perigo, velho. Tinha uma menininha ali agora. Foi ela ou não? Não. Não foi aquela dali? Não. Aquela dali parecia ser menor. Mano, a Manuela falou que foi lá naquela rua. Foi lá? Foi. Não tem band-aid. Não tem band-aid. Não tem band-aid? Não tem band-aid. Cara, a gente tá aqui na rua, por sinal, porque a gente veio procurar o band-aid e não tem ninguém aqui. Tente a dizer que você não... Eu vou lá procurar ela. Mas se vocês virem ela, vocês vão saber falar que é ela? Sim. Certeza? Sim, absoluto. Mano, vou me dar uma procurada. Vocês sabem onde ela tava? Sim. Ela tava ali no meio da rua. Ela tava ali? Ali. Mas ela tava pro lado direito ou pro lado esquerdo? Ela tava dando volta nessa casa do corredor. Ela tava... Ela tava... Pra qual lado, Arthur? Pro lado de lá ou pro lado de cá? Pro lado direito ou esquerdo? Mano, eu tô confuso, velho. Foi pro direito. Ela tava aqui pro lado direito. Gente, eu não sei se a gente vai encontrar ela sim. Eu não sei, eu não sei. Mano, eu acho... Posso falar? Hã? Você tá se confundindo muito? Mas quando ela conheceu a gente, ela tava vindo do lado esquerdo. Então a casa dela pode ser do lado esquerdo. Então... Mano, eu tô confuso. É melhor a gente ir pro lado esquerdo. Mano, eu acho que a Mano tá se confundindo. Porque ela é um pouco mais nova. Arthur, aponta pra mim qual lado que era que vocês estavam. Ali. Era aquele lado mesmo, né Mano? Certo? Ah, entendi. Só que pra ela ali que a gente desceu a rua. Parece que é o outro lado. É, eu entendi. Eu entendi. Ela se confundiu. Mano, pelo amor de Deus, velho. Já vai deixando like nesse vídeo. Comenta se vocês... Se é a menina mesmo que fez isso, comenta aí porque você fez isso, cara. E se inscreve no canal se for novo. Mas a gente tem que encontrar. E eu vou ir até o final pra encontrar essa menina. Qualquer coisa a gente pede as câmeras do condomínio. Tem que ver como é que faz pra isso. Mas tem câmeras aqui. Tem. Entendeu, Mano? Aqui tem câmera em várias partes. A gente tá em um condomínio aqui na praia, mano. A gente não tá em casa. Tem. Tem câmera de segurança pelo condomínio inteiro. A gente tá procurando, né Mano? Tá ardendo muito. Oi, gente. Por que a gente vai embora e pega o carro e a gente vai procurar? A gente procurar com o carro, Mano. Olha o tanto de carro que tá passando. Será que ela pode ter entrado em um carro, Mano? Eu não sei. Eu não sei. Vocês conheceram ela exatamente aonde? Foi mais ou menos na rua que tem ali, ó. Ali na frente? Foi isso? Sim. Então vamos até lá andando. Vai. Porque aqui ó, é contramão. Aqui o carro... Eu só posso ir com o carro lá. Se foi aqui é melhor a gente ir andando. Se a gente não encontrar, mano, a gente pega o carro e a gente vai atrás dela de carro. Pode ser, Mano? Põe o seu plano. Fica tranquila que a gente vai ajudar a achar ela. E a gente vai descobrir porque ela fez e a gente vai conversar com a mãe dela. Tá entendendo? Galera, a gente chegou aqui na rua que eles falaram que eles encontraram mais ou menos com ela. O Arthur tá indo na frente. E até o momento parece que não tem ninguém. Mano, mas por que vocês estavam aqui também? Ó, dá pra ver o final da rua. Não tem ninguém na rua. Não tem ninguém aqui nessa rua. Vocês estavam aonde vocês encontraram com ela? Aqui, o Arthur. Foi bem aqui assim? Foi bem aqui nessa rua. Ela viu a gente e falou, ah, são vocês lá do canal? E ela tirou foto com vocês? Tirou. Só que aí a gente foi brincar, depois a gente foi lá brincar naquela rua, a gente andou conversando, a gente foi brincar e ela empurrou a Manu, eu fui ajudar a Manu e ela saiu correndo. Saiu correndo pra cá? É. Mas você não viu pro lado? Ué, saiu correndo pra cá. Mas aí como você tava ajudando a Manu, você não conseguiu ver o lado, foi isso? Não. É galera, parece que a gente não vai encontrar ela não. Não quero que encontre ela. Manu, parece que a gente não vai encontrar ela. Que? Vai pra ela acalmar, a gente vai encontrar ela. Manu. Vamos de carro com o Camaro bem rápido. Bem, bem, bem. Você acha que a gente tem que ir de Camaro procurar ela? Não. Você acha? Manu, então vamos voltar pra casa pra gente pegar o carro, porque de carro vai ser mais fácil. Não galera, pior que ó, um carro preto acabou de encostar ali enquanto a gente tava gravando, só que não saiu ninguém de dentro do carro, não foi Manu? Sim. Será que ela poderia estar dentro daquele carro? Acho que não, né? Eu não sei. Enfim, a gente vai ter que ir procurar de carro, né? Sim. Ó, estamos voltando aqui pelo caminho que a gente veio e a gente tá de olho em tudo. De olho em tudo. Né, Arthur? Vou falar. Se eu encontrar essa menina, eu vou brigar muito com ela. Nossa, Manu, você vai ter que ter calma. Eu vou falar com os pais. Sim. Nossa. Mano, você vai ter que se controlar, não é? Tem outra história essa daí, porque foi a mesma coisa com a Manu. Empurraram a Manu, batendo a Manu. Chinei. Foi mesmo, Manu? Calma aí. É verdade essa história mesmo? Sim. Aí ela xingou ela, que bom. Ele xingou ela porque ela me empurrou. É, Manu, não pode xingar ninguém, sabe né? Mas assim, eu até entendo a situação, Manu. A Manu também se machucou? Como é que foi? Ela chorou? Ela me empurrou, mas ela não se ralou. É. Você não se ralou? Só bateu e tomei um pouquinho e já parou. Você chegou a chorar ou não? Não. Galera, a gente acabou de encontrar com a Júlia, Manu. A Júlia tá aqui com o nosso cachorro Jade. Eu não achei a menina. Enquanto a gente foi pra um lado, a Júlia foi pro outro sozinha, não foi? Foi, eu não achei ela não. Foi erro. Eu não achei ninguém na rua. Ninguém? Ah, eu vi só uns caras de construção aqui, Manu. Eu não vi nenhuma menina não. A Jade, olha isso, a Jade tá atenta, Manu, a qualquer coisa. A Manu chegou chorando, a Jade ficou louca. Ela deve estar na construção escondida? Mano, a única coisa que a gente vai poder fazer é pegar o carro e procurar, né? Então vamos tá fazendo isso agora. Ó, agora a gente vai entrar aqui no carro pra ir procurar e a Júlia fala aí. Eu vou ficar aqui, gente. É, vou ficar aqui na rua pra ver se ela passa, se alguém passa, não sei. Ô, Arthur, vem aqui. Fala pra sua tia certinho como era a menina. Galera, ó, a gente decidiu que agora vamos começar uma busca de carro, né, Manu? Sim. Então a gente vai tá encerrando esse vídeo e a gente vai tá começando outro, porque, mano, senão vai ficar gigante. A gente também tem muita coisa pra conversar, né, Manu? Uhum. Muita coisa, velho. A Manu tá triste, ela tá com raiva. Tá com raiva, né, Manu? Você falou. Porque ela falou que quer que encontra a menina, que a mãe dela tem que saber disso. Porque imagina, ela vai chegar em casa, empurrou a Manu e ninguém vai saber. Não é? Como se ela fosse uma anjinha, né, Manu? Bom, então, mano, se você pode ajudar a gente, deixa o like nesse vídeo, se inscreve se for novo, né? Sim. E também compartilha aí com alguma galera pra todo mundo que tá sabendo disso, né? Sim. Meu, então agora bora entrar no carro. Tô sem palavras, tô... Mano, o Arthur tá mesmo abalado, mano. Tá estranho, cara. Nunca vi assim. Mano, vamos atrás dela, velho.